Meizu Pro 6 Plus chega ao Brasil. Opera ganha integração com aplicativos de mensagem. Chip com WhatsApp ilimitado chega ao Brasil. Konami anuncia PES para smartphones. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente segue com a nossa série de sorteios e depois de mandar para casa de um sortudo, um SSD da Kingston, hoje é a vez dos gamers ficarem de olho no nosso Instagram para concorrer a um teclado mecânico. É um modelo da HyperX chamado Alloy FPS. Já sabe, né? Canaltech com CH no final. A Meizu pode não ser uma das empresas chinesas mais conhecidas aqui no Brasil, mas isso não significa que ela não tem ótimos produtos para oferecer aos consumidores daqui. Para ampliar essa presença no território nacional, a empresa acaba de anunciar o Meizu Pro 6 Plus, seu novo top de linha que vem como alternativa para quem busca um smartphone poderoso. Equipado com processador Exynos de oito núcleos, o aparelho vem com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno. A tela é uma Super AMOLED de 5,7 polegadas e resolução Quad HD com sistema Always-On Display, que garante o melhor aproveitamento da bateria de 3.400 mAh. A câmera traseira é de 12 megapixels com estabilizador ótico e flash circular. Já a câmera frontal, de 5 megapixels, conta com um algoritmo de embelezamento. Leitor de digitais, sensor de batimento cardíaco, de gravidade e de luz ambiente também fazem parte do pacote. O Meizu Pro 6 Plus está disponível nas cores dourada e cinza e pode ser comprado na loja da Vi, parceira da empresa chinesa no Brasil, por R$ 2.199, apenas o aparelho, ou por R$ 2.499, o aparelho mais um kit Fone Station. Se você é um usuário mais antigo da internet, provavelmente deve lembrar do Flock. Era um navegador feito especificamente para o mundo das redes sociais. Ele tinha alguns recursos nativos para acessar esse tipo de site. Bom, o Flock já foi descontinuado há alguns anos, mas agora ele revive dentro do Opera, que agora traz WhatsApp, Messenger e Telegram embutidos. A novidade está presente na mais recente versão do browser para Windows, Mac e Linux, e garante que você vai usar os principais aplicativos de conversa da atualidade de uma forma muito mais acessível. Os novos recursos ficam na barra lateral do navegador, uma seção do programa que pode ser personalizada como o usuário preferir. O mais interessante aqui é que os aplicativos de mensagem funcionam com a mesma fluidez de suas versões tradicionais, garantindo segurança e agilidade nas conversas. Além disso, todos os recursos existentes no WhatsApp, Messenger e Telegram estão disponíveis aqui, já que as opções oferecidas pelo Opera são exatamente as oficiais de cada aplicativo. O Opera é conhecido pelas soluções inteligentes, que oferece de maneira nativa ao usuário. Atualmente, além de facilitar o acesso aos principais apps mensageiros do mundo, o programa também conta com uma VPN embutida e um sistema próprio de bloqueio de anúncios na web. E aproveitando que o assunto é aplicativo de mensagens, outra novidade quentinha de hoje é que chegou aqui no Brasil o ChatSim, um chip para celular que oferece acesso ilimitado aos principais serviços desse tipo. Você compra o cartão, coloca no seu aparelho e pode usar serviços como WhatsApp, Telegram, Messenger, Viber, Skype, tudo à vontade, em mais de 160 países. Isso porque a Zero Mobile, a empresa que fabrica esse SIM card, tem parceria com mais de 250 operadoras ao redor do mundo. Quando o seu smartphone estiver equipado com o ChatSim, você pode mudar de cidade, país ou até mesmo continente sem se preocupar com o homing. Ele conecta tudo automaticamente, você não precisa gastar nada, já que está tudo embutido no pacote. Isso porque o chip sempre encontra automaticamente a operadora com o melhor sinal na região onde você está. Você pode comprar o ChatSim por R$ 90 no site da fabricante e ele tem validade de um ano. Se a sua intenção é apenas enviar mensagens de texto, apenas isso é suficiente. Mas se você quiser enviar vídeos, fotos ou até mesmo fazer videochamadas, é preciso fazer uma recarga multimídia, que custam entre R$ 52 e R$ 260. O ChatSim é compatível com smartphones, tablets e PCs. Funciona com Android, iOS, Windows Phone e Windows 10. Se você curtiu a novidade, o link para comprar o ChatSim está no site do Canaltech. Bom, a gente sabe que a tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Mas no caso de hoje, o reconhecimento facial ajudou uma família a se reencontrar. De acordo com umas informações da mídia internacional, um casal lá da China conseguiu reencontrar seu filho 27 anos depois dele ter sido sequestrado. Tudo começou quando o garoto começou a estranhar o fato de só ter algumas vagas lembranças da sua infância. Então ele resolveu enviar uma foto, tirada quando ele tinha 10 anos de idade, para um site. Esse site foi criado justamente para reunir as famílias que foram separadas. Para a sorte de todos, seus pais biológicos também fizeram um upload de fotografias do menino desaparecido quando criança. O resultado foi o reencontro da família graças ao sistema de reconhecimento facial. Até pouco tempo atrás, o trabalho de comparação de imagens carregadas no site era feito manualmente por voluntários. Mas em novembro do ano passado, Baidu ofereceu ao grupo sua tecnologia de inteligência artificial para ajudar nessa boa causa. No caso dos chineses, a história teve um final feliz e o teste de DNA confirmou o parentesco entre o garoto desaparecido e seus pais. De acordo com o Baidu, sua tecnologia é 99,77% exata. O game de futebol queridinho da galera chegou aos smartphones. Hoje, a desenvolvedora Konami anunciou que o Pro Evolution Soccer 2017, ou o PES 17 para os mais íntimos, ganhou uma versão gratuita para dispositivos móveis. A versão mobile do título foi adaptada para funcionar direitinho nas pequenas telas dos dispositivos iOS e Android. O PES 2017 Mobile inclui todos os modos, licenças e parcerias disponíveis na versão do game para consoles, como as temporadas completas, partidas online, opções de treino e licenças originais de clubes como Barcelona e Liverpool, além do uso exclusivo da Liga de Campeões da UEFA e do Campeonato Brasileiro. A versão para dispositivos móveis tem o mesmo mecanismo de jogo usado na série original, mas com alguns ajustes para rodar legal em smartphones, permitindo que os jogadores tenham uma experiência de futebol onde quer que estejam. A partir de hoje, os interessados em testar a novidade podem fazer uma pré-inscrição, que dá direito a alguns itens diferenciados no jogo, incluindo um agente especial com status silver, super raro para alguns dos times internacionais mais famosos. Os links para essa inscrição estão no nosso site, mas por enquanto apenas a versão para Android já está disponível no Brasil, enquanto o app para iOS está restrito apenas a usuários do Reino Unido, Estados Unidos e Japão. E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você já sabe que no nosso site tem muito mais conteúdo para você. Garoto de 11 anos compra jogo usado e recebe pacote com drogas. Lojas físicas da Apple vão passar por renovação visual na próxima semana. Uber permitirá que usuários personalizem seu aplicativo com locais salvos. E por hoje é só, pessoal, mas não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais, que como vocês já sabem, isso mesmo, acertaram. É só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL